E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B NAD ATTACK, AV-8B NAD ATTACK, também conhecido como C-HOWER, dando procedimento no mês agora de fevereiro de 2022, porque o Apache ainda não saiu, então eu estou repostando alguns armamentos, só fazendo lançamentos de alguns armamentos do C-HOWER, né? Se você der uma olhada para trás nos meus vídeos, é só ver que já tem alguns vídeos aí no canal. Enquanto o Apache não sai, vamos ter de preencher a grade da programação, né? Vamos fazer um lançamento simples do AGM-65F, AGM-65F. Nós vamos usar o sensor de TV aqui, que fica aqui na frente da aeronave, e não vamos carregar o pódio, apesar dele estar aqui, né? Porque eu quero fazer, eu acho que eu vou ter de fazer dois vídeos, um usando o sensor de TV e o outro pódio, se bem que não muda nada, é apenas um sensor, né? Mas o sistema de lançamento do Maverick é o mesmo. Só mostrar um negócio aqui, peraí, TAP. O procedimento é o seguinte, é Master Armand on, modo AG, seleciona Maverick e o fusível. O fusível geralmente é IN, não é D1, se não me engano, acho que é IN. Depois você vai, você tem de saber para onde o seu sensor vai, né? No meu caso ali, eu vou estar com o A-Point já marcado em cima da área do alvo, com o objetivo aqui é só lançar o armamento, então vou facilitar a vida. Então o meu A-Point de navegação é onde vai estar o alvo. Depois eu vou selecionar o armamento e o Maverick, eu vou com o sensor de TV e seleciono a tela do sistema TMV. E o cage, em cage, seleciona o Maverick. Deixa eu mostrar lá no DCS, fica mais fácil. Peraí, é só sair aqui, aqui ó. Controles. Beleza. Depois de acessar o painel lá, eu vou usar o Rotas, que é o sensor de TV, que é esse que tá aqui na sua tela. Depois eu vou dar um cage, em cage, para carregar o Maverick. Depois eu vou acessar, e depois que eu, depois, depois eu habilito o Maverick no root com esse comando aqui, que é o Alt mais U. Depois eu dou um zoom lá na tela do Maverick. E depois eu dou um TDC DAO para ele travar. Depois que ele travar, você espera chegar na área de distância de lançamento? E zap, lança o armamento. Se não me engano, acho que é cinco e meio, é seis. Ranja, ranja, ranja. O Maverick, ele trava até 7.5 milhas, né? 7.5. E o lançamento do míssil, se eu não me engano, é de 6 milhas a 7 milhas. Mas vamos carregar o vídeo lá, que fica mais prático. DCS World, AV-8B, Nard Attack, fazendo o lançamento de AGM-65F, Maverick, usando o sensor de TV. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, já estamos dentro da aeronave. Eu estou com o Waypoint 1 ali na tela, vou passar para o 2. Olha lá, beleza. Agora eu vou apontar lá para o rumo, e vou ligar o piloto automático aqui, porque a gente já está a 20 e poucas milhas do alvo. Piloto automático ligado, para facilitar a nossa vida. Vou dar uma corridinha aqui, vou ligar o sistema de mapa. Automático, Master Armor, AG. Espera ele voltar aqui. Vou colocar o sensor lá no terreno aqui do Los Angeles. Olha lá. E aqui já tem o Maverick aqui, não precisa acessar a página de armamento lá, não. Beleza. E aqui eu vou deixar em IN. Beleza. Olha lá, o sensor já está lá. Maverick, 2 Maverick. E aqui eu vou dar o sensor de TV. sensor de TV, que é esse aqui, ó. Não precisava mostrar, né? É sensor de TV. Tem MT ou Alt mais J, né? Opa, vai. Vai que você consegue. Olha ele aqui. Beleza. Como aqui é só... O objetivo é só mostrar o lançamento, eu sei onde está o alvo. Por isso que depois eu vou usar o TGP. Vamos deslocar ele aqui para a esquerda. Tem um tanque bem ali na esquina. Dá para vocês verem aí? Eu estou vendo. Espero que vocês também, hein? Beleza. Estamos a 15 milhas. Só ajeitar o rumo ali. Beleza. Tem uma nuvem bem em cima do alvo. Ê, Goiás. Só aqui no DCS mesmo. Beleza. Beleza. O sensor de TV está bem em cima. Quando eu der o cage em cage, aqui vai carregar ele nessa página aqui, ó. Só esperar chegar mais perto lá. Só mostra ele lá embaixo. Aí, ó. A vítima. É um T90, filho. Nossa senhora. Só um Maverick mesmo para pegar ele. Pera aí. Já já sua vida vai estar questionável. Estamos a 11. Vou dar cage em cage. Olha lá. Carregou. Aí ele bem aqui no meio, aqui, ó. Vou dar um zoom no Maverick. Pegou? Agora eu vou selecionar o Maverick aqui. Beleza. TDC down. Vê se ele trava. Não travou. Não travou. Não travou. Ainda está longe. Já deu oito. Sete ponto nove. Olha lá. Travou, ó. Está vendo? Travadinho. Qualquer coisa você movimenta o sensor, ó. Olha lá, ó. Travado. Pode lançar. Já estou a 5.7. Lá vai. Só desligar o piloto automático aqui. Só isso. Aqui é negócio. Dispara e esqueça. Usando só o sensor de TV. Simples assim. Ele está ali na esquina. Deixa eu ver se vai dar para ver. Todo mundo sabe que o Maverick demora para chegar lá embaixo, né? Ele está bem aqui, ó. Eu acho. Bem aqui no mouse, ó. No meio da tela aqui. Olha lá. Na mosca. Na mosca. Espera aí. Deixa eu dar uma pausinha aqui. É, tem uma fumaça branca. Deixa eu ver se tem um F7 aqui. É, tem um F7 do meu dedo duro aqui, mas... O tanque já era. A fumaça, olha lá. Deu para pegar, é, pessoal? Deixa eu mostrar lá no... Ah, aqui mesmo. Então, vamos recapitular. Esse aqui é o sensor de TV. Porque ele vai direto para o A-Pod. Onde eu sei onde está o alvo. Aquele ali é só uma conjectura, né? O sensor é só para localizar o alvo. Certo? Depois você dá... Cage em Cage para habilitar a tela do Maverick. Vai lá, dá um zoom pequeno no FOV. Com esse controle aqui, Alt mais U, se habilita o Maverick no HUD. TDC dá o trava. E o espaço para vocês dispara o míssil dentro da área de lançamento dele. Deu para pegar, pessoal? Só dar uma trimada aqui. Aí, ó. Disparei um, tinha mais um. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Vou fazer uns videozinhos nesse mês agora. Só para preencher a grade do canal. Assim que o Apache chegar, a previsão é para chegar no final de março. Já vou falar, pessoal. Vão se preparando aí. BCS World. AV, 8B, Nard, Ataque. Valeu. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.